Domingo, 30 de agosto de 2015. Estou aqui na estação Porto, que fica na esquina das avenidas Senador Dantas e Conselheiro Rodrigues Alves, no bairro do Macuco. Estou aqui nesse dia 30 de agosto mostrando para vocês as obras da futura garagem dos VLTs. Escritórios administrativos, centro de operação e tudo mais. Então, a estação Porto é a última estação do lado de Santos. Notem que ali já temos alguns VLTs estacionários, que são os VLTs que vão chegando da fábrica e vão sendo colocados aqui. Eles aqui ainda não conseguem chegar até o percurso experimental, porque o percurso experimental é em São Vicente. O que acontece? Não há trilhos que cheguem até a cidade de São Vicente. Então, os VLTs no máximo podem ficar aqui estacionados e paradinhos aqui, aguardando a construção da garagem. Que fica do outro lado da avenida. Então, os VLTs para ir para a garagem vão ter que cruzar aqui a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves para chegar até a garagem, pátio de manobras, etc. Do lado de São Vicente, existe um pequeno trecho em operação, teste. Então, alguns VLTs são colocados ali na região do Canal 1, em Santos e também em São Vicente. Porque ali existe uma parte que já dá para ser operada. Algumas estações. Então, a gente vai mostrando aqui, lembrando que este vídeo, ele é independente de qualquer empresa ligada ao VLT, até mesmo a própria EMTU, né? Porque é do ponto de vista do cidadão. Então, aqui vocês sempre vão ver o lado da obra pelo usuário, pelo munícipe, né? Do VLT. Então, vocês vão vendo que a gente ainda não tem os trilhos aqui. Os VLTs vão chegando, vocês veem essas rampas aqui, né? Que servem para desembarcar o VLT, né? Dos caminhões. E eles descem aqui. Mas é isso aí, pessoal. Mostrando aqui as obras no momento. Na estação Porto, aqui no Macuco, para registrar. Justamente no futuro, né? Para vocês verem como era aqui esta parte das obras. Este trecho aqui do VLT. Então, olha. Vamos puxar um zoom. Vamos ver se a gente puxa um zoom aqui. Para ver. Então, aqui, olha. Os trilhos vão ficar posicionados bem na frente do trilho, né? De um dos trilhos. Então, aqui, olha. Ele vai entrar aqui e vai seguir em frente. Vamos puxar um zoom aqui. Olha lá. Então, ali tudo está ainda sendo construído para abrigar aí os VLTs. Valeu? É isso aí, pessoal. Obrigado por me acompanhar. Obrigado por acompanhar o canal aqui. E a gente vai seguindo, mostrando para vocês como é que está o VLT da Baixada Santista. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.